Os vendedores no mercado de Manleuana pedem ao governo que reabilite os estabelecimentos a fim de garantir as atividades de transação. As casas de banho e liceiras em mercado de Manleuana estão em péssimas condições e os vendedores exigem ao governo que reabilite as obras. O Cef de Gestão do Mercado de Manleuana, Júlio Barros Caldas, disse que as péssimas condições destas obras prejudicam a saúde de vendedores e compradores. Júlio Barros Caldas disse ter apresentado várias vezes as propostas ao governo, mas não obtiveram soluções. Os vendedores de roupas de segunda mão preocupam também a falta de valetas no estabelecimento, o que resulta anualmente as inundações. O problema foi registrado desde 2014, mas o governo ainda não tomou nenhuma decisão. Até a divulgação desta notícia, a RTTL tentou confirmar junto da administração do município de Dili, mas sem sucesso. José Arauzo, Agostinho Neno, RTTL.